E fala pessoal, estamos começando aqui com mais um vídeo e desta vez galera a gente traz a continuação do nosso desafio tibiano. Então pra você que não me conhece, eu sou o Maiko e bora lá pro vídeo. Fala pessoal, um recadinho importante, se tu curte os vídeos do canal é importante que tu deixe o like e se possível comente aqui no vídeo, pode ser qualquer coisinha. Pois de um tempo pra cá o YouTube começou a reduzir o alcance dos vídeos e fazendo isso você ajuda a mostrar pro YouTube que o nosso conteúdo é relevante pra comunidade. Então sem mais delongas, muito obrigado e fiquem com o vídeo. Bom, pra você que está entrando aqui pela primeira vez, saiba que este vídeo faz parte de uma série que consiste em fazer desafios dentro do tibia. Como por exemplo este aqui que nós estamos fazendo. Nós temos que pegar level 100, só que só podemos utilizar HUDs que são consideradas de Yalahar. Então, se você quiser saber mais sobre as regras do desafio, basta clicar no link aqui em cima que tem o vídeo explicativo inicial desta série. Bom, o nosso desafio começa na verdade no pré desafio, que consiste em nós criarmos o char e pegarmos nível 8. Ou seja, a gente começa indo ao port como todos os personagens quando são criados. E vamos fazer ali a upância, vamos dizer assim, do nível 8. Entre isso também a gente vai fazer a quest do Legion Helmet. E por fim a gente vai dar um jeito de chegar em Yalahar. Bom, basicamente é o seguinte, a gente vai ter que fazer o acesso a Yalahar. E claro, com o nível 8 e o acesso já completado, a gente vai começar o desafio. Então, bora lá. Primeiramente a gente vai pegar a recompensa diária de 10 mana potions. Depois, eu optei por tentar vender o Legion Helmet para adquirir alguma grana inicial. Porém, não tinha Bui Offer. Ou seja, eu não teria dinheiro para colocar no seu offer. Eu não teria como vender para ninguém. Então, a gente está praticamente zerado, né? Com isso então, eu vou ali tentar caçar algumas Amazons. Ali no Forangme Quarter. E claro, eu mato algumas criaturas e até depois de matar um Bandit, eu acabo dropando um Breast Shield. Que basicamente me dá 2 de defesa a mais que o meu Spell Book. Acabo aí equipando. Porém, o grande problema é que o meu personagem não aguenta a pancada. E claro, as potions são muito poucas. 10 potions não vão durar nada. Então, eu não teria como caçar aqui. Logo, eu volto para o DP. E acabo juntando ali com um pouquinho de dinheiro que eu catei, alguns itens. 340 GPs ao todo. Isso, claro. Somando o que eu consegui em Downport. E também um pouquinho que eu consegui aqui em Yalahar. E vou comprar um Life Ring por mais ou menos 320 GPs. Com esse Life Ring em mãos, ou no caso, no dedo. Vamos ali para a cave de Skeletons e Ghouls lá no Cemetery Quarter. Aqui, para você que não conhece, até porque essa hunt é muito antiga. Você tem duas caves aqui de Skeletons e Ghouls nesse Cemetery Quarter. No lado esquerdo, nós temos maior quantidade de Skeletons e Ghouls. Enquanto no lado direito, praticamente a gente tem Ghouls, Crypt Chamber e um DS Make Solo ali. Obviamente, a gente vai para o lado esquerdo, por causa que é o único tipo de criatura que nós vamos conseguir atacar ali com o nosso Sorcerer. Começando a nossa hunt aqui no lado esquerdo, vai ser um pouco complexo. Por causa que nós temos um Crypt Chamber ali na metade. E isso pode simplesmente fazer com que a hunt toda fique 100% inviável, né? E claro, a gente pode até morrer com isso. E se a gente morrer, provavelmente vai ficar muito complicado. Mas enfim, a estratégia que eu vou utilizar até o momento é... Basicamente, a gente vai bater com a wand do level 8 e vamos usar o Echore Min Flan. Para dar um pouco de sustain de life e de vida, claro, a gente vai pegar e utilizar o Life Ring. Usando um Life Ring no dedo, você consegue meio que caçar sem ter que usar Potion. Porque ele dá um regen bem legal. Então, por isso, nosso primeiro item foi um Life Ring. Esse primeiro refil durou 18 minutos. E claro, nesses 18 minutos, que praticamente esgotaram o nosso Life Ring, nós conseguimos apenas o nível 12. Com isso, claro, a gente vai voltar para a cidade para comprar mais Life Ring. Bom, com o lucro, eu consegui comprar somente mais um Life Ring. E eu pensei o seguinte, vou tentar voltar lá nas Amazons, na esperança de conseguir algum Protective Charm. Porém, eu vou acabar lurando várias criaturas no caminho e eu não tenho força para caçar aqui ainda. Então, mais uma vez, eu fui expulso das Amazons aqui no Foraigne Quarter. Logo, o que me resta é voltar ali para a hunt do Cemetery Quarter novamente. Então, aqui a gente vai fazer mais dois refis, né? O refil número 2, ele durou 21 minutos e eu consegui nível 14 ao final. Claro, a gente volta para o DP. Com o nível 14, a gente pode comprar ali o Andy of Dragon Bread, que vai nos ajudar e auxiliar no dano. E claro, também vamos gastar o restante do dinheiro em vários Life Rings, que é a nossa principal forma de sustain neste início de jornada. E claro, depois disso eu vou voltar para fazer um terceiro refil ainda aqui, que vai durar mais ou menos uns 23 minutos. E ao final a gente termina a level 16. E claro, se você viu ali, tu pode mais ou menos perceber que nossos refis não vão durar mais do que 20 poucos minutinhos. Mas enfim, ao final eu volto para o DP e pelas regras do desafio, como eu joguei no dia, eu vou poder botar treinar. Ou seja, posso deixar treinando para no segundo dia continuar ali, né? Já no nosso segundo dia, a gente começa basicamente com ML15 e 3,2k de grana. Eu acabei catando nas últimas hunts ali, alguns Pelvis Bone, que apesar de não valer quase nada aqui no mundo que a gente está jogando, a gente conseguiu pelo menos levantar uma grana inicial. Então qual que vai ser a estratégia desta vez? Basicamente eu vou comprar tudo em Life Ring e Stealth Ring. O Life Ring vai ser para sustain e ali o Stealth Ring para não apoiar tantos, né? Então a gente vai voltar a caçar lá no Forayne Quarter, para tentar fazer alguma grana com os Protective Charm, né? Bom, por acaso, caçando ali, eu acabei achando ali alguns nômades. E cara, essa mansão dos nômades foi uma das maiores descobertas no meu início de jornada, por caso que ela é muito boa para o meu nível e tem uma grande quantidade de nômade. Como eu vou matar de forma bem lenta, então vai dar tempo de dar um bom respawn ali. Então o que a gente vai fazer a partir de agora? Nós vamos usar a estratégia de Wand mais Ashori Minflam, é o que a gente tem. E nós vamos ficar trocando Life Rings e Stealth Rings de acordo com a necessidade. Aqui tem lugares onde você sobe que vai durar de 4 a 5 nômades. Então é interessante agora no início que a gente não tem resistência, pegar e utilizar o Stealth Ring, e quando puder, o Life Ring para fazer durar um pouco mais a potion, né? E a estratégia é basicamente a gente mata o Terrell, todos os nômades, a gente mata o mais um, que são as casinhas, e depois a gente dá a volta para subir lá no teto e matar os nômades do teto. Depois a gente desce lá para os elfos, né? Tu vai acabar achando ali um Elf Arcanist no caminho, e depois a gente vai voltando ali até começar tudo de novo. Com isso, ele acaba dando tempo de dar o respawn praticamente full, né? Bom, eu cassei aqui basicamente até terminar as potions. Então o nosso primeiro refill, ele durou apenas 18 minutos, e eu consegui conquistar nível 17. E claro, acima disso, mais importante, a gente conseguiu conquistar 4 Hope Belts, que serão vendidos mais ou menos por 3,2k cada um. De início, a gente vai ter que vender Nobuy Offer, por causa que a gente precisa levantar uma grana ali, né? Então, voltei para o DP, vendi os Hope Belts, e com o dinheiro eu acabei investindo em strikes elementais, que é o Echori Flan, Echori Morte, Echori Frigo, e etc e tal. Comprei mais Life Rings, mais Stealth Rings, e mais 60 Mana Potion. E agora, a gente vai modificar um pouquinho. A gente vai caçar ali com Awante, mais o Echori Morte. Apesar do ML não estar muito bom, a gente vai bater muito mais, né? Até porque o Echori Min Flan, ele tem dano limitado. E claro, a gente caça mais uma vez aqui, e mais precisamente, 2 refis. O nosso primeiro refio durou por volta de 20 minutos, e eu consigo conquistar o nível 19. Com o nível 19, eu volto para o DP, vendo os Hope Belts, e acabo comprando uma Wand of Decay, que é para o nível 19 bater Death, que é um elemento que bate bônus ali, uma Spirit Clock para dar ML, e claro, 100 Mana Potions. E por fim, a gente vai voltar para fazer um refio de 12 minutos, que vai nos proporcionar o nível 20. Exatamente. Com isso, a gente termina o primeiro dia de desafio, e vamos passar a progressão ali, né? Bom, antes de terminar ali o nosso vídeo, vamos passar a progressão do personagem. Conforme falado nas regras, o nosso personagem, ele vai começar nível 0 no primeiro episódio, e terminar nível 20. E claro, o ML, ele foi de 0, porque não tinha sido criado, para um ML de 18 mais 1. Com isso, claro, a gente começa coletando 99,2K, ou seja, quase 100K, e mais ou menos jogando ali 182 minutos, em praticamente 2 dias. Então, o nosso primeiro episódio durou apenas 2 dias, e a gente conseguiu conquistar o level 20, com maior dificuldade. Mas enfim, galera, espero que vocês tenham gostado do nosso episódio. Lembrando que o próximo episódio que vem, vai ser do level 20 ao 30. Assim, você que está acompanhando, já vai ter mais ou menos uma noção, de como vai situar a série. Claro, para mais informações, clique aqui e acompanhe o vídeo 0, que é o vídeo de apresentação. Então, tu vai ver todas as regras, e tu vai ver também todas as premissas da série. Mas enfim, antes de terminar nosso vídeo, eu gostaria de agradecer aos membros do canal. Os membros do canal acabam nos ajudando bastante ali, de forma financeira. Então, muito obrigado a todos os membros. Lembrando também que, se você quiser se tornar membro, basta clicar no botão Seja Membro, que tu vai ser redirecionado para a página. Planinhos a partir de R$2,99, você tem acesso a um grupo exclusivo no WhatsApp, comigo e com os membros, e também acesso a vídeos antecipados. Provavelmente eu já terei alguma série liberada para membros ali, mais episódios desta série ali. Também gostaria de agradecer a todo mundo que está me acompanhando até agora. Então, muito obrigado. Muito obrigado mesmo pela sua audiência. E por fim, mas não menos importante, vamos deixando as playlists aqui. Vamos deixar essa playlist do Desafio. Também vou deixar a minha playlist do Zero ao Mil Tibia. E a playlist do Zero ao Mil do Rubinote também. Então, sem mais delongas, muito obrigado. Que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Falou, galera!